E aí, o que aconteceu com o Paulo Borrachinha? Ele tava lesionado? Pegou algum tipo de doença durante o camp? Chegou pesado de sacanagem? Por que diabos a luta entre o número 2 e o número 5 da categoria até 84kg foi disputada com 93kg? O brasileiro não quis expandir muito, pra não soar como desculpa pela derrota, mas foi uma lesão no bíceps esquerdo que o impediu de treinar por algum tempo e, claro, atrapalhou bastante no corte de peso. Mas, felizmente, a hipótese dele não estar fisicamente bem preparado ou até inapto pra enfrentar o Marvin Vettori não se materializou, porque esses dois entregaram uma luta simplesmente histórica, 5 rounds frenéticos, 353 golpes significativos aterrissados, quarta maior contagem da história do Ultimate. Aquela desconfiança de que o Borrachinha, por ter muita massa muscular ou estar com sobrepeso, precisava resolver a luta em 10 minutos, também escorreu por água abaixo, porque o quinto round foi o seu melhor na luta inteira. A vitória do Vettori, por decisão dividida, então, pode ser explicada pelo volume de jogo. Ele trabalhou mais no geral, conectou 27 golpes significativos além, o que dá mais de 5 golpes a mais pro round. Agora, por outro lado, também achei o Borrachinha mais perigoso. Balançou o Vettori no segundo round com um chute alto e no quinto colou o adversário contra a grade e descarregou a metralhadora. Esse chute alto, aliás, teria matado 99,9% de nós mortais. O fato do Vettori ter engolido sem sequer fazer cara feia é absolutamente impressionante. Mas no geral, achei uma luta muito parelha. Rounds 1 e 3 claros pro Vettori, rounds 2 e 5 claros pro Borrachinha e o round 4 bem apertado. Marquei esse pro Vettori também e acho 3 a 2 pro italiano, resultado justo. A diferença oficial de dois pontos, né, foi 48 a 46, fica por conta de um ponto deduzido, graças a uma dedada no olho no segundo round. Assim, a dedada pegou e foi clara. Também há o registro do árbitro alertando antes, né, cuidado com os dedos. Nem acho ruim tirar ponto por dedada logo de cara, até acho legal, mas nunca tinha visto tirarem ponto na primeira infração, só na segunda ou na terceira. A impressão ali é que foram mais rigorosos com o Borrachinha do que de costume, mas também não mudaria o resultado final, ele teria perdido da mesma forma. De todo modo, o principal hoje é exaltar o Marvin Vettori, né, que profissional, que atuação e que coragem. O cara aceitou lutar com 84, 88, 93 quilos e ali na hora da luta tava papo de 10 quilos mais leve. Ele basicamente disse sim pra todo tipo de desvantagem. Por isso, acho que o bônus de performance da noite pro Vettori hoje é muito pouco. Dana White tinha que salgar o bolso desse moleque. Já na parte técnica, o cara engoliu todos os golpes lançados com 100% da força por um dos maiores pegadores da categoria e seguiu marchando pra frente feito um ciborgue. A leitura pré-luta do Israel Adesanya tava perfeita. A capacidade de resistência do Marvin Vettori é sobre-humana. Aquela cabeça ali de Fiat Uno absorve tudo. A impressão final é que nocauteá-lo não é uma possibilidade. Se o Israel Adesanya e o Paulo Borrachinha nem passaram perto, boa sorte pros outros. Ele então se recupera da derrota pro campeão, assume a segunda posição no ranking e fica aguardando o vencedor de Derek Bronson versus Jared Cannonier, mata o Sean Strickland no meio ou até recebe o perdedor de Israel Adesanya versus Robert Wittaker 2. Abre aspas pro Vettori, estou feliz por não ter entrado na pilha de que o Borrachinha não treinou, que estava gordo, não levou a luta a sério, porque ele levou, foi uma armadilha, ele estava pronto. Quanto ao Borrachinha, vou fazer nesse domingo um vídeo específico focando no futuro dele, mas já adianto aqui alguns pontos. O primeiro é que esse alto nível de performance, independente do resultado, 100% salvou a sua pele. Pós-luto, o Dana White disse que se ele estivesse desleixado e mal preparado dentro do octógono, a punição seria bem maior do que os 20% da bolsa que foram pro Vettori. Ou seja, na ponta do lápis, o que importa é o show. E bem ou mal, apesar dos pesares, Borrachinha apareceu e entregou. Foi aquele striker agressivo e contundente que conhecemos. Com isso dito, o presidente também cutucou. Disse que foi um pesadelo lidar com ele essa semana, que ele voltaria pra casa sem um tostão sequer, se o Vettori tivesse rejeitado a luta com 93 quilos. E principalmente, abre aspas, a partir de hoje ele é meio pesado. Ele é muito grande e estava em ótima forma física. Ele não consegue bater 84 quilos. Acho que ele chegou aqui com 98 quilos. Eu prometo que a divisão dele não é mais o peso médio. O empresário Valides Maio disse à ESPN que vai tentar reverter essa decisão nos bastidores, porque foi só um problema pontual. O Borrachinha reforçou que a categoria dele é o peso médio. Mas no UFC a gente sabe muito bem como a banda toca. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas claro, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre Paulo Borrachinha versus Marvin Vettori, essa luta fantástica que fechou o Fight Night desse sábado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder a resenha desse domingo, né? Falando sobre o futuro do Borrachinha. E quem puder deixar um like aí pra ajudar a palavra do Sexto Round ser propagada pelo YouTube, eu agradeço bastante. Sempre lembrando que pra concorrer a 5 camisas do Sexto Round esse mês, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo, né? Semana que vem tem a live dos membros e principalmente ajudar o canal a crescer, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.